E aí pessoal, aqui é o Itaú e bem-vindos galera de volta a Railway Empire 2, do que talvez vai ser o último episódio galera desse joguinho, porque provavelmente nesse episódio a gente termina as listas de tarefas aqui, pelo menos as listas de tarefas prioritárias desse cenário, tá? Então a gente vai ter que fazer duas coisas, atingir o status expresso e uma linha ferroviária entre Berlim, Dresden e Munique, eu preciso de muito dinheiro pra isso, e comprar 50% das ações da Madam C.G. Ward, que também vou precisar de muito dinheiro pra isso. Então é o seguinte, alguns de vocês estão falando nos comentários, metal, foca, algumas coisas dão muito dinheiro e tal, muitos falaram que as rotas expressas dão muito dinheiro, né? Então eu vou estabelecer umas duas aqui, só pra gente poder ganhar um dinheirinho extra, e aí ter a grana pra poder investir, né, comprar os territórios aqui de baixo. Aqui nós temos um bondo de conexão de R$269.600, vale a pena, né? Vou fazer aqui uma estação, deixa eu entender isso aqui, pode ser aqui, eu vou fazer mais perto, né, porque... Vou fazer um pouco mais longe, e daqui pra cá, beleza? Constrói, vai ser baratinho, terraplanagem poderia ser um pouco melhor, mas assim, dessa distância não tem muito o que mudar. Constrói e cria uma linha, então de Duda até Königsberg. Königsberg. Beleza, trem, locomotivo vai ser, pode ser uma super básica, a que eu tava usando pra todo lugar era... Era essa, Jenny, Lin, Matt, GM American, carrega a carga, né, obviamente. 41 km por hora, essa aqui 49, potência 37, 43, popularidade. Vamos lá, GM American, 53 mil, carrega, beleza. Poderia, né, fazer uma segunda estação aqui, que o Königsberg mais, que o Königsberg vai ter, a Flanista Show, saindo aqui com, no mínimo, 4 vagões. Aí você não fica saindo toda hora, sabe, você flui um pouco melhor essa linha e a gente vai ganhar um dinheiro legal, né, muito mais do que eu gastei pra fazer as coisas ali naquele momento. É, eu queria fazer uma linha expressa, de Berlim. Berlim pra Hamburgo a gente já tem uma linha expressa. Tempo de espera... Tempo de espera... Hum, tudo bem. Eu queria ver, aqui ó, temos... Hamburgo Danzig. Caramba, muito bom. É... E nós temos nenhuma mais. Hum... Portanto... Na verdade, assim, talvez eu não tenha... Porque algumas das linhas expressas que eu tinha antes... É... Eu quero aqui de sidecolônia e vai pra Berlim. Deixa eu ver por velocidade máxima, talvez. Aqui, ó. É... Essa aqui tá transportando mercadorias expressas. Como assim? Cargando expressos. Será que é porque tá contando com isso aqui? Mas, enfim, a gente não tem essa. É o expressa. Tá contando expressa, então tá bom. Essa aqui... Eu gostaria também de outra... Indo, talvez, de Berlim pra... Kunisberg. Minhas linhas chegam... É, daqui vai lá. Eu acho que dá pra fazer uma Berlim... Se assim, eu podia olhar, né, com detalhe onde a galera tá indo. Ah, tempo médio de viagem, passageiro por semana... Passageiro que cruza trem, correio, correio via trem. Não dá pra ordenar, véi, sacanagem. Passageiros por semana. Nós temos muitos passageiros indo pra Hamburgo. Estetino, Magdeburg e Zellona agora. Eu tenho uma linha expressa de Estetino pra Berlim? Não. Vamos criar umas linhas dessas. Berlim pra Estetino. Podia ter como colocar prioridade, igual no Railroad Taekwondo, de muitos anos atrás. Eu queria... Arunduque ou Lecontinent. Eu vou comprar tudo da Lecontinent, que é a mais rápida. E aí a gente tem... Se bem que não faz muita diferença. E a Arunduque é... É só 5 mil de diferença de... Vai. Vale a continente. Eu vou colocar carregamento expresso. E... Vagão de restaurante, vagão de correio. Só um trem mesmo. 735 mil. Beleza. Próximo... Era pra Magdeburg e Zellona agora. Zellona agora... Magdeburgo... Pô, não é possível que não tenha uma linha de Berlim pra Magdeburg. O gerenciamento das linhas aqui, ó... Deixa muito a desejar, eu acho. Berlim pra Zellona agora. E depois pra Magdeburgo. Ah, essa aqui ela tem a... Ah, não. Mas tá carregando coisa, né? Eu vou criar uma nova. Que vai de... Eu não sei se tem como fazer expresso pra várias... De várias estações, sabe? Mas... Vamos fazer de Berlim pra Magdeburg. Magdeburg pra Berlim e pra Zellona. E carregamento expresso. Com essas duas. Locomotiva Le Continente. E... Beleza, né? Confirma. Bom demais. Talvez... Fazer uma de Hannover também. Hannover tá crescendo bastante. Deixa eu ver. Hannover tá indo muito pra... Guterreslau, Bremen e Magdeburgo. Guterreslau, Bremen e Magdeburgo. Guterreslau, Bremen e Magdeburgo. Dá pra fazer a mesma coisa que eu fiz lá. É Guterreslau, Hannover, Magdeburgo, Hannover... Vamos ver. Hannover, Guterreslau, Hannover, Magdeburgo. Expresso. Com esses dois. Locomotiva, Continente. Um trem. E... Go! Sessões longas sem direção e trilhos com direção? Ah, é só porque o trem daqui de Magdeburgo pra voltar... Ele precisa fazer umas frescuragens, eu acho. Aqui em Hannover, eu também podia colocar uma terceira... Uma quarta, né? Pista. Porque... Aqui tá meio que hub centralzaço, né? 55 mil, porque eu tenho que fazer uma nova plataforma. Aí a gente demole isso. Eu espero que ele consiga reconstruir isso aqui de boa. É, consegue. Beleza. Que aí os trens não ficam bagunçados. Eu espero. Beleza. Vamos despausar. Eu tava com 700... Eu tava com 700 pra 900 mil, né? Eu vou... Vamos esperar aí um mês. Ver se eu faço essa grana. Na verdade, essas linhas que eu acabei de criar, que estão... Leilão da Fazenda de Laticínios Pair to Worms. Não. Falar nisso, uma coisa que eu podia fazer, leilão... Essa aqui já é minha, né? Eu poderia aumentar o nível dela. 324 mil. É alto o preço. Tem mais algumas coisinhas que seria legal a gente aumentar o... A gente comprar ou aumentar o nível. O problema é que pra comprar essas coisas... É extremamente caro. Eu queria muito, assim... Ordenar essas locomotivas por... Recém-criadas, sabe? Por que, velho? Bom, vamos deixar a despausada aqui. Eu tenho até quando? Até junho? Caramba, eu tenho até junho, velho. Não sei se eu vou conseguir... Alcançar esse objetivo não, hein? O motivo é o tempo de espera e a velocidade máxima. Ah, tá. Isso aqui transporta apenas mercadorias expressas. Mas ele não está no... Tipo... Ele não atingiu o status express. Ele tem potencial. Mas não atingiu o status express. Provavelmente porque tem que ficar esperando nas estações, alguma coisa assim. Por outros trens. Mas eu coloquei essa divisãozinha. Não é possível que tanto... Que tenha tanto trem assim na... Nessa linha. Você... Espera aí, hein? Espera, essa linha aqui... Ah, não. Mas ela só vai pra lá, né? Mas você está conectado aonde? Você está sendo dessa segunda? Está errado. Quer dizer, eu não sei se está errado, né? Eu não sei se o jogo fez o cálculo bonitinho. Por que que tem três conexões aqui e uma conexão... É, aparentemente eu tenho mais conexões aqui, hein? Estou pensando em fazer isso aqui só pra ter uma alternativa, mas... Eu acho que vai funcionar, que não vai ficar travado desse jeito, não. É porque do jeito que está aqui, ele só pode usar a linha do meio. Quer dizer, ele pode parar aqui e depois ir pra linha do meio, né? Não tem... Não tem disso, não. Ó, menos de... Na verdade, de 13 dias eu já atingi meu dinheiro de volta. Muito bem que sábado na semana está 144 mil. Engraçado, está muito maior, né? Porque eu ganhei... Estava com 200 e pouco. Tudo indica que eu vou ter grana, hein? Só pra ter uma ideia, a gente precisa comprar essa região e essa região. São duas regiões grandes. Como é que é a linha mesmo? Berlim, Dresden e Munique. Dresden... Munique. Mas é uma linha ferroviária expressa, tá? 361 mil. 621 mil. As regiões são minhas agora. É... O que me falta é realmente conectar. Eu vou ter que puxar... Ah, não. Pera, Berlim está aqui, né? Eu vou puxar uma saídinha daqui. Passar por Dresden. Passar nessa beiradinha. Ou aqui. Talvez eu consiga, hein? Passar aqui. E chegar em Munique. O problema de chegar em Munique é que aqui a gente tem muita... Nossa, o cara fez um desvio gigante aqui. É, vai, vai, vai dar. Vai dar. Só que eu vou ter que gastar uma grana. Vamos começar... Vamos já planejando aqui essa linha. E vai ter que ser, obviamente, uma saída, né? Tipo, vai ter duas mãos daqui até lá. Dresden, é você? É... Então... Quero passar mais ou menos aqui. Vamos tirar aqui nessa altura. Ué, por que que eu... Ah, tá. É, eu tinha que ter comprado as expansões. Amanhã eu vou fazer mais ou menos aqui. Tem uma curvinha que não diminuiu a velocidade, então tá bom. Nós temos 22.000 de terraplanagem. Velocidade máxima de 60 km por hora. Por motivos de... Prescura do jogo. Aí. Beleza? Posso! Não, aqui tá o ideal. O ideal é outra conexãozinha. Eu coloco uma, né? Ó, aqui 21.000. Contra os 24 antes. E aqui não muda muita coisa. Tá. 87.000 só, hein? Depois pra gente duplicar... Eu vou deixar no plano, né? Vou deixar planejado aqui. Aí a próxima... Próximo planejamento... Ah, não dá pra eu... Começar do nada, né? Tá. Deixa aí... Posso... Não. É, vamos esperar juntar uma grana, legal. Eu tenho que fazer pelo menos a... A estação ali, né? Que é sem... 45... Ah, é 45, mas não conta coisa, né? Então é só 45 mesmo. Vai ficar mais ou menos aqui. E aí já vamos fazer essa conexão. Nessa direção. Continua... Tem como eu continuar? Tem. Aqui. 16.000 de ponte. 24 terraplanagem. Total 118.000. É um gasto legal. Mas daqui a pouquinho eu já tenho essa grana, né? O que vai me... Me... Preocupar é o tempo de... Nossa, março, abril, maio, junho. Três meses. É o tempo de fazer essa... Essa viagem pra Munique até lá. Não sei se vai ter que fazer a viagem completa, né? Se vai ter que ir de Berlim até Munique pelo menos uma vez. Na verdade eu não preciso fazer duas linhas, né? Eu posso simplesmente ir para Berlim... Ir para Munique e pronto. Eu preciso de quanto aqui? Nossa, mas de qualquer forma eu vou precisar de muita grana. Mas muita grana. Eu estou crescendo muito bem. Ah, eu tenho que fazer um empréstimo. Vários empréstimos. Pior que eu já estou com um aqui gigantesco. Nossa, mas... Ah... Esse empréstimo aqui tem um juros menor. Mas assim, eu queria pegar esses dois, né? Só que eu teria que pagar esse primeiro. Mas nem se eu tenho pesquisa nova. Posso pegar a velocidade máxima das locomotivas antigas em até PLM Bourbonnet. Tá. Essa aqui é uma expressão de carga. Reduz o custo do apartamento pessoal e recrutamento mais 5%. Pega também. Beleza? Como é que está? Essas linhas estão... Aquelas linhas que eu criei estão expressas? Só Hamburg e Danzig? Sério? Hamburg e Berlim. Essa aqui, ela está com a marca de expresso. Espera aí. Hamburgo? Berlim? Ela está com a paradinha expressa ali. Não, espera. Não, isso aqui não é paradinha expressa. Isso aqui é só o tipo de trem, né? É, só o tipo de trem. Ó, esses aqui estão... Estão com potencial de expresso, mas não estão efetuando esse potencial. Continente é a... É a correta. Ele não mostrava... Velocidade média de 47. Tipo, ele não mostra a velocidade média, né? Do trem. E aí acaba que eu não posso tomar uma decisão mais informada, sabe? De quanto... Tipo, às vezes eu poderia otimizar um pouquinho uma linha ou outra. Tá, bora fazer a linha... Fazer essa... A conexão aqui. Agora de Dresden. Puxa. 3% é complicado, hein? Aqui provavelmente vai ter uma elevação, não. Quer dizer, considerando que eu estou no verde escuro... Vai ser uma elevação alta até chegar mais ou menos aqui. Depois vai ser uma... Não, mas de qualquer forma vai ser a elevação alta, hein? Aqui vai ter que ser... Vamos subir... Nossa, mais 3%. Aqui... Aqui... Agora eu vou passar aqui no cantinho que vai ser bom, hein? E por último ali... 299 mil. Eu poderia melhorar um pouquinho a terraplanagem? Poderia. Por exemplo... Aqui, se eu diminuir um pouquinho... Eu fico mais caro, mas a inclinação fica bem menor. Eu posso fazer a inclinação um pouco mais gradual. De 2% em vez de 3%. Aqui ainda fica 2%, tá bom? Zero, ótimo. Pode ser aqui... Aí eu tenho que fazer umas torres de areia, né? É, eu poderia mexer um pouco na terraplanagem e tal... Pra que eu não usar detalhes, centavos. Mas eu vou simplesmente aceitar que dói menos. Fazer a minha estação. Se eu fizesse aqui pra poder interromper a linha deles. Aqui e aí conectar... Daqui até aqui. 57 mil. Dinheiro eu tenho. Tá. Espero juntar mais uma grana. E... Depois cria a linha. Berlim zelando agora. Aguardando pra ser implantado. Ah, mas aqui, ó. Eu tô com problemas de... Berlim tá com problema... Da quantidade de... Quantidade de faixas, né? Quantidade de... Ah, não é... Ah, é porque eu preciso de muito mais, né? Vamos estender mais um tiquinho, não? Tem que ser retinho pra fazer... Eu vou ter que deletar... Uma parte aqui dessa estrada... Dessa pista. Puxar isso aqui mais um pouco. Fazer a... Ah, não dá pra fazer as quatro, ó. Porque aqui do outro lado não tá conectado as quatro. Eu podia desfazer isso aqui também. Vai ser uma graninha. Mas eu vou conectar... Reconectar isso aqui. Trilhos refeitos, galera. Eu espero que os trens não estejam bugados. É porque, tipo assim... Alguns trens sumiram, né? E tal. Mas eu espero... Qual que é o seu problema, amigo? Guardando implantação por quê? Não tá moçando... Ué, pera. Cadê o trem pra comer de conversa? É, alguns... Eu coloquei, então... Qualquer uma dessas linhas aqui faz a conexão com qualquer uma dessas estações. Faz conexão com qualquer uma dessas linhas. Agora, esse berlin aqui tá meio... Eu não sei qual que é a... O que ele tá esperando e tal... Pra fazer essa carga e descarga. Então, agora... Tá com essas duas... Tá. Aqui, Zelona, agora... Vamos puxar uma... Uma parada desse... Fazer um trenzinho desse. Ainda não. É, assim... As coisas funcionam, né? Aqui... Ah, aqui é a conexão doida lá, né? Nossa, o trimestre tá acabando, gente. Acabou, na verdade, né? Aqui, eu só tenho uma linha. Pera, aqui eu só tenho uma linha. Talvez... Eu tenho que duplicar isso aqui. Se bem que eu tenho umas duplicadas... Eu dei umas duplicadas menor, né? Não deveria ter grandes problemas. Fazendo uma linha da tela, né? Até que o Nunesburg... Eu não sei também se eu criei essa linha. Tá. Daí, vamos só fazer aqui... A história de abastecimento. Tá tão longe que ele nem... Nem me mostra direito. Vamos ali. Uma aqui. Tá bom. Duas. E criar o trem, né? Esse Berlim e Zelona agora... Ah, tem dois trens? Coloca só um. Talvez seja... Esse era o problema. Por algum motivo, ele tava... Ah, devia estar esperando esse trem sair da frente. Compartilhar a mesma linha. Mas o mais importante aqui, ó. Vamos lá. Berlim, Dresden e Munique. Nova Defesa Viária. Saindo de Munique, porque... Berlim, Dresden... Munique, Dresden... Berlim, não? Não dá pra chegar porque... Porque eu não fiz a conexão dupla aqui, né? Eu tirei só de um dos lados. Eu preciso que aqui saia... Pelo menos aqui também. E aí, faça... Beleza. Agora eu acho que ele vai. Munique, Dresden, Berlim, Dresden... Não, o de Berlim vai pra Munique. Porque aí não precisa parar. E vai que eu preciso completar uma coisa inteira, né? Daí, aqui é a melhor locomotiva que a gente tem, né? Continente. Munique, Berlim. Vamos confirmar. Queria botar essa linha como prioridade. Mas vamos botar aí. Queria aumentar o... Ah, vai. Confirma. Três de 100% de direção. Tudo bem, é só um trem. Tá onde? Ó, tá carregando, carregando, carregando. Você precisa de 47 km por hora pra atingir o Expresso. Talvez só de chegar em Dresden, já... Porque vai chegar lá numa velocidade maior que 47 km por hora. Esse é o que chamo de pane de verdade, manutenção necessária. Uai, eu não tenho nenhuma... Tem aqui em Randover, não tem? Mas eu também tinha colocado outra... É, eu coloquei um depósito de manutenção aqui. Transferência para todos. Vamos confiar que vai dar certo. É, agora... Acelera, acelera. Pra comprar outra paradinha lá, né? Pra comprar as ações da criatura... Completar aquele outro objetivo... Eu preciso de... 2.759.757 dólares. Que eu espero que eu consiga esse valor em breve. Vamos torcer pra esse trem chegar lá rapidinho? E fazer a grana pra gente, né? Da hora ver essas viagens, né? Assim... Acompanhar os trens... A bandeirinha da... Será que é da minha ferrovia? Do império germânico? Da onde essa bandeirinha? Mas, ó... Chegando aqui... Potencial de ser expresso, eu acho. Munique 2 e Berlim aqui, ó. Eu não sei se você vai completar... Antes de... De dar o status, né? Mas, ó... Enquanto isso, a gente tá juntando grana. Acho que não tem nenhum outro trem super... Problemático. Cadê? Hanova... É... Não. Munique, Berlim, né? Planíça aqui, em Dresden, eu podia colocar um depósito de manutenção também. Ó, temos... Trem aguardando pra ser carregado por 4 semanas. Ah, é porque aqui, ó... Eu não tô... Eu joguei o açúcar já. Eu fiz isso aqui só pra conectar, né? Na verdade. Essa linha eu vou... Vou deletar. Vender de novo esse trem, ganhar o dinheiro de volta. Muito mais importante pra mim. E aqui... Caramba, você não trouxe nada? Pera, what? Tá me falando que ninguém quis ir de Berlim pra Munique. Faz sentido. Porque tá muito longe. Mas, assim... Ó. Eu tô incomodado que essas linhas não ficam mercadoria expressa, sabe? É, por exemplo, o trem daqui, ó. Berlim e Estetino. A velocidade... Ah, a velocidade... Agora aparece a velocidade média. Tá 43 km por hora porque tá esperando muito o trem aqui, será? Porque a distância é muito... Ó, você vai poder parar em qualquer uma das quatro. Você não vai ter problema, certo? Aí. Ó, 48. Por que que não atinge? Você tem... Você tem os vagões também. É. Provavelmente é a questão da velocidade média mesmo. Ah, mas peraí. Ah, não. Era aqui que eu tava olhando. Ah, provavelmente... Eis o problema, ó. É, o tempo de espera aqui tá muito alto. Não deveria, né? Tipo, você tá pouco na frente. Nossa, mas aqui ele diminui demais. O trem aqui... Não tem um quilômetro se você tá com mais... Então o problema é esse. Eu tenho outra linha de carga na mesma... No mesmo espaço. Ó, tarefa concluída. Nice. Primeira conexão de Berlim. Então atingimos. Agora realmente só falta comprar as ações lá. Eu preciso de dois milhões. Ó, Munique e Berlim atingimos. Express. Massa. Realmente é a questão da... Da velocidade média. Que tá baixa. Porque eu tenho muita... Muito trem. Na mesma linha. Basicamente. Então os trens da frente... Atrasam os trens de trás. Por exemplo, esse trem aqui. Não é o caso dele. Ah, ele é expresso. Mas... Tem que ficar esperando aqui. Aí isso diminui, no geral... A velocidade média das... Da viagem, né? Atualmente 48 km por hora. Esse aqui, a salvação dele é que daqui pra frente não tem atrapalhamento. Tem ninguém pra atrapalhar. Mas é, estamos pelo menos fazendo esse... Esse trem aqui. Eu vou editar essa linha e colocar depois de Berlim e Dresden também. Porque eu acho que de Berlim a galera vai querer ir pra Dresden. E de Dresden talvez querem ir pra Munique. Mas o problema é o resto, né? As outras opções. Tá. E agora, galera. Pra gente terminar isso aqui... Eu só preciso comprar as 50% das ações. E é só eu fazer o empréstimo agora. Eu podia, na verdade, pagar esse empréstimo aqui. E pegar outros dois. É assim que a gente funciona. Ah, mas o juros desse é menor. Então eu vou deixar com esse mesmo. Pega esse outro aqui. E aí vem aqui. Compra de uma vez. Já pensou você tá com a sua empresinha lá bonitinha? De repente chega um cara. Aleatório. Um streamer pra piorar. E compra 51% da sua empresa. Tecnamente só precisa comprar 50, né? Eu pensei que a Bavária e a Saxônia estarão dispostas a vender algumas ações em sua ferrovia estadual. Assim podemos aproveitá-la melhor. Então eu tô ganhando e participando dos lucros dessa empresa. Eu não sei se a gente pode, tipo... Tem algum acesso especial por ter mais 50% das... Das... Das ações. E não. Nossa, ainda teria um passo final aqui, ó. Consolidar a rede dentro da Confederação Germânia. Teríamos para entrar em regiões até agora negligenciadas. Então ainda teria outros objetivos aqui, ó. Um milhão de cidadãos à sua rede ferroviária. Tudo bem que tá chegando perto. 72 vagões entre Zurique, Munique e Praga. 700 mil por semana. Eu tô com 231 mil. Eu teria que otimizar muita renda. Tinha status pressa e mais uma linha. Levar todos os concorrentes à falência. Tá aí, galera. Eu não vou continuar essa série, tá? Porque... Primeiro que o interesse de geral tá diminuindo e tal. E também tá começando a sair outros jogos. E eu tô com pouco tempo pra poder jogar outra... Pra poder gravar, né? Porque... Por isso que eu parei de fazer essas séries longas assim. Porque elas demoram muito tempo. E também quero... Querendo ou não, fica uma... Uma certa alienação da galera que não acompanha o Railway Empire, por exemplo. O pessoal não tá assistindo o vídeo. Porque os vídeos que eu tô conseguindo fazer são de Railway Empire. Então, parar de fazer essas séries longas assim. Obviamente que algum jogo ou outro, lançamento ou outro, eu ainda quero fazer. Tem jogos que são bem legais. Mas eu quero focar em outros jogos que estão saindo agora. No final de junho eu também vou fazer umas viagens. E principalmente me preparar. Preparar meu coraçãozinho. Pro futuro breve. Vai ter alguns jogos bem legais chegando, galera. Eu vou encerrando essa série por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham interessado pelo jogo. Pegado no Game Pass. Comprado o game. Não se esqueçam de clicar no link da descrição aí. Porque me ajuda muito. Apesar de que esse vídeo já não é patrocinado desde o primeiro vídeo lá. Pelo menos auxilia, né? Pra gente fazer mais média com patrocinadores. E quem sabe surgir outras oportunidades dessa aqui pro canal, galera. Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. E falou!